Uma caída engraçada, um sorriso e um gato Com girafas, um gato saboroso e atentivo E tem que ir a boião, para não se sentir divertido Fazendo bonitos, com os bonitos da venda Girafas Com o gato saboroso e atentivo 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 E tem que ir a��요 da fantasia, uma garra brincadeira, ainda mais recordada O que é isso? O que é isso?